Oi minhas lindas, sejam muito bem-vindas a um vídeo mais do canal. Hoje Deus quer falar com você, hoje Deus está xizando uma palavra e ela se encontra em Romanos capítulo 5. Essa palavra é para aquela pessoa que está passando por ansiedade, que está passando por angústia, que está passando por uma dificuldade tão grande, que pensa que nunca vai sair daquele lugar, daquele problema que está passando. E o Senhor hoje se diz assim, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Indo no versículo 3, diz assim, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo vão alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é assim, minhas lindas, Deus cada dia prova o seu amor com nós, todo dia. De que jeito? Quando a gente acorda, está recebendo mais um dia pela graça e misericórdia de Deus. Deus nos dá mais um dia, quando respiramos, quando levantamos, quando podemos ver o sorriso dos nossos filhos, quando vamos em algum lugar, quando sentimos o ar de Deus, quando vemos aquele som maravilhoso. A gente tem que ser grato a Deus, porque como diz a palavra, nós ainda sendo pecadores. Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Nós ainda sendo pecadores. Então, Deus, mesmo que a gente seja falho, Deus está mostrando o seu amor em tudo, em tudo, em tudo. E continuando aqui, diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados, pelo seu zangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem recebe essa palavra? Dá glória nesse momento, porque Deus é maravilhoso, gente. Não tem como. Não tem como. Deus é maravilhoso. E Deus é tão maravilhoso com nós, que nós somos tão falhos. Às vezes nem agradecemos. Vamos dormir e nem lembramos de colocar o joelho no chão para dar graças a Deus por esse dia que Ele nos deu. Nós temos que ser mais agradecidos com o Senhor. O Senhor te ama. E hoje Ele demonstra isso com esta palavra que eu estou dizendo. Versículo 8 diz assim, Deus provou o seu amor para conosco. E é verdade em todo momento. Tem uma conversa com Deus, fala com Ele e diz assim, Pai, Tu conheces meu coração e me sempre é fácil de me entender. Eu não entendo os Teus caminhos, mas eu confio nele. A Tua vontade, meu Pai, é sempre boa. Eu aceito. Mas coloca no lugar, meu Pai, tudo aquilo que está fora e renova minha fé porque eu preciso de um milagre em mim. Por favor, meu Pai, renova tudo aquilo que de bom Tu colocaste em mim. Eu sei quem Tu és. É mais que eu. Tu sabes muito bem tudo aquilo que eu sou. Eu sou fraco, meu Pai. Eu sou imperfeito. E eu preciso de Ti, meu Senhor. Preciso de Ti, meu Pai. Renova-me, meu Senhor. Renova-me cada dia a mais.